Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, mais uma leitura bíblica. Eu agradeço a você que tem assistido a leitura bíblica. Pode ter certeza que você está aprendendo mais sobre a palavra de Deus, isso é muito importante. Às vezes você olha hoje e diz assim, ah, mas eu não preciso aprender a palavra. Ah, eu não preciso, por quê? Ah, eu já conheço tudo a Bíblia. Irmão, ó, presta atenção aqui. Porque, quanto mais a gente aprender da palavra, nunca é demais. Então, por mais que você ache, ah, eu já sei tudo, cada dia a gente aprende mais da palavra. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E outra, esta palavra que você está aprendendo hoje, lá na frente ela pode ser útil para você. Vai que um ímpio se aproxime de você para ter alguma, para saber alguma coisa sobre a palavra. O Espírito Santo vai te fazer lembrar todas as coisas. E o Espírito Santo só vai te fazer lembrar o que você leu. Não é o que você aprende lá na novela, o que você aprende no Facebook, é o que você aprende na palavra. Então, te convido a assistir leitura bíblica todo sábado e domingo às 15 horas. Você não pode perder, vai ser benção. Tá bom? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo 119, a partir do verso 128 até o versículo 138. 10 versículos por vez que nós estamos lendo, para não ficar comprido e para que não venha atrapalhar você no seu dia a dia, que é corrido sábado e domingo, né irmãos? Tá bom? Então, pega a sua Bíblia. Missionária, minha Bíblia está no celular. Se eu assisto no celular, não posso ler Bíblia. Pois é, e aí? Procure uma livraria evangélica, próximo à sua casa. Adquira a Bíblia João Ferreira de Almeida. Preço acessível, você vai ter condições de comprar. Tá bom? A gente gasta dinheiro com nada. Aquilo que não é pão. A Bíblia é o nosso maior presente que a gente pode ganhar, a palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Leitura bíblica. Vamos ler do versículo 128. Até o versículo 138, onde nós vamos estar lendo agora. Presta atenção no que Deus quer te ensinar. Tá bom? Através desse versículo. Destes versículos. Por isso, em minha opinião, suas ordens são perfeitas e válidas. Em qualquer situação. Odeio o caminho da mentira. A tua vontade revelada ao homem é maravilhosa. Por isso, eu obedeço a tua lei de todo o coração. Quanto a tua palavra é revelada ao homem, ilumina o seu caminho. Ela dá sabedoria às pessoas de coração aberto. Irmãos, olha que versículo tremendo. Por isso, na minha opinião, o salmista dizendo, tuas ordens são perfeitas. E válidas em qualquer situação. Eu odeio o caminho da mentira. Tá bom, irmãos? A gente vicia mentir de um jeito. Você não tem noção. Você, do nada, tá aqui, normal. Você se pega fazendo uma mentira. E uma mentira falada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade na cabeça de quem ouve. Nós temos que tomar cuidado. Porque o que vai nos impedir de entrar no céu não são mentiras grandes. São mentirinhas. Sabe aquele bichinho de estimação seu? Ah, uma mentirinha aqui. Não tem problema, missionária. Uma mentirinha ali, ó. Telefone toca. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Ó, fulano bate no portão. Vai lá e fala que a mamãe não tá. Mentirinhas. Odeie a mentira, meu irmão, meu irmão. Odeie a mentira. Porque pai da mentira é o diabo. E se você mente, você sabe de que você é filha. Analise, irmãos. Começa a dizer não. Para as pequenas mentirinhas. Ainda que doe e fala a verdade, fale. 129. A tua vontade revelada ao homem é maravilhosa. Por isso eu obedeço a tua lei. Irmãos, a vontade de Deus aplicada na nossa vida é maravilhosa mesmo. Porque nós passamos a não viver nosso eu. Nós vivemos aquilo que Deus tem pra nós. Salme, você tá dizendo. A sua vontade revelada ao homem é maravilhada. Ou melhor, maravilhosa. 139. Que a tua palavra é revelada ao homem, ilumina o seu caminho. E ele dá sabedoria à pessoa de coração aberta. É aquele negócio, né, irmãos? Viver na direção de Deus. Viver dentro da vontade de Deus. Em tudo que você for fazer. Peça a direção pra Deus. Porque a palavra de Deus revelada ao homem, revelada ao homem, ela se torna como luz. Lembra do versículo em outra tradução? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. A lâmpada, a palavra de Deus se torna como a lâmpada. Quem consegue andar no escuro? Ninguém. Então, quando você lê a palavra, o Senhor esclarece a tua mente de um jeito que você aprende, você caminha. Mas o Senhor que guia os teus passos. Porque a palavra se torna uma lâmpada para o homem. 131. Olha novamente pra mim com amor e mostra-me a tua bondade, como faze a todos que te amam e obedecem. Orienta cada um de meus passos, segundo a tua palavra, para que eu não venha ser dominado por algum pecado. E dentre estes, a mentira. Falar mal do teu próximo às escondidas. A Bíblia diz que quem fala mal do teu próximo às escondidas, Deus vai destruir. Olha que coisa, moço. E às vezes você se pega, a pessoa chega até você e começa a falar mal de outro. E essa pessoa que, essa pessoa tá falando mal pra você, você nem conhece. Mas você passa a enxergar a pessoa como aquela pessoa tá falando. Então, aquele que difama seu próximo às escondidas, o que é isso? É pelas costas. A pessoa não tá perto e você tá falando mal dela. Não pega carona, não, nessas coisas, não, irmãos. Deus abomina. Deus vai destruir aquele que difama o teu próximo pelas costas. Você tá entendendo o que a Bíblia tá falando hoje, irmãos? Isso é muito forte. Você tá entendendo? Aí vem. Orienta cada um de seus passos. Já fui. 134. Salva-me das maldades dos homens e seguirei todas as tuas instruções para a minha vida. Ilumina-me como a luz do teu rosto e ensina-me a cumprir as tuas ordens escritas. Olha, o salmista aqui pedindo pra Deus ensinar tudo que é de bom pra ele. Aí vem o 135. Ilumina-me com a luz do teu rosto e ensina-me a cumprir as tuas ordens escritas. Aí vem mais um. Choro muito sem cessar. Porque os homens não obedecem a tua lei. Infelizmente, né, irmãos? Tem pessoas que caminham aí a passos largos pro inferno. Irmãos, o inimigo é tão sujo, tão sujo, asqueroso, que ele, você começa a conduzir pelos caminhos que você acha melhor pra você. Que você acha melhor. Às vezes tem coisas na sua vida que tá dando errado. Você tenta dar errado, você tenta dar errado. Você tem que ver pros dois lados. Pode ser o inimigo fazendo com que tudo dê errado, ou possa ser a mão de Deus te dando livramento. Por esses dias eu recebi um áudio de uma mãe. Ela dizia o seguinte, missionário, olha pela minha filha, porque o pai não quer. Eles estão tentando namorar de tudo quanto é jeito. Minha filha ama ele, mas os pais dele não querem. E eu peço oração que o pai dele aceite. Eu falei, irmã, não vamos orar pra que o pai do namorado aceite. Irmãos, nós precisamos saber orar. A nossa oração, ela tem que ser orada dessa forma, Senhor, faça a tua vontade. Porque pode ser a mão de Deus dando livramento pra essa filha. E aí, sabe o que acontece? A gente se pega insistindo pra Deus numa situação que Deus não quer. Então, quer dizer, Deus tá dando livramento e a gente quer cair no buraco. E tem que pedir visão espiritual a Deus, irmão. Porque o que você, pra você é um impedimento, é Deus dando livramento. Nós temos que analisar os dois lados, irmãos. E orar pra Deus fazer a vontade dele. Você tá entendendo, irmãos? É igual as eleições, tá aí, chegando. Volta poucos dias. Agora eu vou orar pra um ganhar e vou orar pro outro perder? Não. Deus, faça a tua vontade. A minha vontade, eu já sei quem é. Você já sabe em quem você quer votar. Mas não vai ser a minha nem a tua, é a de Deus. E caso ganhe o que você não queria que ganhasse, você vai ter que aceitar. Porque é a vontade do Senhor. Aí vamos supor que o que eu quero, perca. Aí eu vou, tomara que não sei o que. Tomara, não, irmão, ele vai governar o nosso país. A vontade de Deus, ele tá lá. Temos que orar pra Deus abrir visões espirituais. Pra que as pessoas votem certo. Agora, eu odiar aquele que ganhar? Não, irmão, você tá errado. Ou eu, ai, Senhor, que fulano ganha. A nossa vontade é essa, irmão. Ai, tomara que fulano ganhe, tomara que fulano ganhe. Senhor, ó, eu quero que fulano ganha. Mas é a tua vontade que tem que prevalecer. E é em tudo, irmãos, na nossa vida. Porque quando a gente ora assim, irmão, a tendência é dar certo. Porque nós não vamos odiar um e nem amar o outro. Nós vamos aceitar a vontade de Deus. Você tá entendendo? Analise um e analise o outro. Qual que tá dentro da palavra que você vê? O que tiver. Ah, mas um faz isso, outro. Não. Aquele que tá dentro da palavra de Deus. Que vive a palavra. Que vive isso aqui. Entendeu? Ah, mas se o outro ganhar? Fala vontade do Senhor. É em tudo. E o trabalho? Eu quero esse trabalho, eu quero aquele. De repente, você quer o que ganha mais. Deus te dá o que ganha menos. E aí? Ah, mas eu queria aquele, Senhor. Deus sabe o que é melhor. Nas nossas vidas. Mesmo? Vamos lá. Olha o que diz aqui. Senhor, tu é justos. Tu é justo. E as tuas... Olha só. O que eu acabei de falar e li esse versículo. Senhor, tu é justo. E as tuas decisões sobre a vida humana são absolutamente certas. O que eu acabei de falar. Irmãos, a gente fica numa guerra. Ai, não sei o que. Ai, eu queria o azul. O outro, eu quero o preto. Ai, eu... Não, irmão. O que você quer, Senhor, pra minha vida? Aqui é o caminho mais curto. Aqui é o mais longo. Qual que tu quer, Senhor? É viver debaixo da vontade do Senhor. 138, pra encerrar. É o último, né? Tu revelaste mandamentos justos e verdadeiros para o homem seguir. Todos os mandamentos, tudo aquilo que o Senhor nos ensina é o melhor. É o que diz a palavra dele. Olha, irmãos, como que a gente aprende com o Salmo 119. Não é mesmo, irmãos? Como que a gente aprende tanto? Então, que você possa catar cada ensinamento que foi dado aqui, aplicar na tua vida. Hoje, o salmista ensinou que nós temos que viver na direção. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Bom? Comece orar e dizer pra Deus fazer a vontade dele na tua vida. E ele vai fazer. Eu quero que você feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado pelos grandes ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esta pessoa que parou tudo o que estava fazendo. Aí ela mostra o desejo que ela tem no coração dela de se alimentar através da sua palavra. Se alimentar espiritualmente. Nos conduz, ó Deus, na melhor direção, no melhor caminho. Em nome de Jesus, eu te peço. Seja Senhor conosco nesse dia de hoje. Guardando, livrando, nos dando sabedoria, abrindo nossa visão espiritual. Pelo teu poder nós clamamos. Abençoa o final de dia desta pessoa, que venha a ser uma benção. Em nome de Jesus. Queridos, daqui a pouquinho, em 16 horas, vai entrar um vídeo muito curto. Um minuto, no máximo um minuto e vinte. Como vai ser, como Deus vai falar grandemente ao seu coração. Você não pode perder. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Em nome de Jesus. Amanhã teremos leitura bíblica às 15 horas. Sábado e domingo, às 15 horas. Então, você não pode perder. Dê o seu like. Fique na paz do Senhor. E seja membro do canal da Live da Fé. Seja um apoiador. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Se Deus já pôs, obedeça a voz do Senhor. Como foi dito aqui no Salmo 719. Deus abençoe. Amém.